Oi, oi, tchutchucas! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma que fala por que vocês gostaram dessa coisinha e a gente fica me maquiando falando com vocês. Então eu estou aqui de novo. Gente, que palma mais alta! Então eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a FanFest. A maquiagem que eu vou fazer hoje é da FanFest. E eu vou falar mais umas coisinhas, mas o foco é FanFest. Porque a FanFest foi uma festa muito maneirona, muito daorona, que vocês querem saber os babados. Se você não viu o vlog ainda, porque eu vloguei lá e está lá no meu canal de vlog. Gabi, se você tem canal de vlog, tenho. Então, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o canal de vlog. Beleza? 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 Então tá bom. Bom, gente, primeiro essa maquiagem começa pelos olhos mesmo. Por quê? Porque os olhos são bem trabalhados no sucesso. Então se cair alguma coisa no rosto, não vai malecar, porque não tem nada. Então eu começo com o olho, vou passar um corretivo aqui, ó. Só para fixar a soma, porque eu não estou achando meu fixador. E aí, gente, primeiramente, FanFest foi muito maneirona. But, não consegui ver. A única pessoa que eu realmente queria ver, a única pessoa que eu sou fangirl nesse YouTube, não consegui ver, porque tinha muita fila. E era o lobo. Não vi, mas tudo bem, né, gente? Essa é a vida. Não é todo mundo que consegue essas coisas, mas tudo bem. Cadê as coisas que eu vou usar? Pronto. Acho que vocês querem saber o que eu achei da FanFest e tudo mais. Mas assim... Como foi a primeira FanFest, eu vou dar um desconto. Mas eu achei um pouquinho, muito, bastante desorganizado. Por exemplo, quando você chegava lá, você tinha que esperar numa fila, que não era uma fila, era um amontoado de gente, para você ver o pessoal no tapete vermelho e tal. Só que ninguém conseguiu ver direito o tapete vermelho, porque era um pedacinho muito pequeno. Era tipo um cantinho lá. E aí tinha uma varanda, onde os YouTubers subiam e davam um tchauzinho, gravavam os vlogs deles e tudo mais. E assim, sei lá, achei bem, bem, bem desorganizado. Mas tá valendo, né? A primeira FanFest, a próxima eu tenho certeza que vai ser boa. Vai ser um pouquinho melhor, pelo menos, nessa parte de organização. E aí, beleza, né? Depois que acabou o horário do tapete vermelho lá dos YouTubers, a gente podia entrar. E aí, gente, aí começou o caos. Por quê? Por que aquela fila, que não era uma fila, que era um amontoado de gente, virou um monte de gente querendo entrar? E assim, não era uma fila. Como eu falei, era um amontoado de gente. Então foi um pouquinho de caos, foi um pouquinho de caos. E aí a gente tava com muito calor, porque tava muito quente, e era muita gente, e aí tinha gente passando mal já. E eu falei, meu Deus, mas tudo bem, né? E aí a gente entrou, e lá dentro era bem legal, porque a gente ganhava um vale comida. E aí a gente ganhava um vale comida e um vale bebida, que no caso seria um refrigerante. Água, era grátis pra todo mundo, né? Porque, gente, água a gente não pode negar pro ser humano, por favor. Principalmente num evento desse. E aí a gente entrava e tinha vários estandes, vários espaços, assim. Logo no começo tinha um dos 5 minutos, tinha um do YouTube. Nem sei mais o que que tinha, porque eu não presto tempo da atenção antes, não. Mas tinha uns estandes legais, pra tirar uma fotocinha assim, ó. E aí, assim que entrou, começou o Felipe Neto. Acho que foi ele a primeira pessoa que subiu no palco. E deu um pequeno discurso, que eu não consegui ouvir muito, porque a gente tava lá fora. Eu entrei no finalzinho do discurso dele, mas eu acho que foi bom. E aí as pessoas subiam no palco e tinham quadros. Bom, acho que vocês viram tudo isso no FanFest, nos vlogs que tiveram. E eu achei bem legal, porque misturou vários youtubers de jeitos diferentes e tudo mais. Que nem na parte que teve da Tati, do Acidez Feminina, subiu no palco o Luba, o Lira, o Cossiello, a Liz Salazar, a Bia e o Vitor Miniel, que é a melhor pessoa do mundo, gente. Vitor Miniel, se vocês não conhecem, ele é um Viner. Aí ele tá no YouTube agora. E, gente, ele é muito engraçado, muito engraçado. Um amor de pessoa. Eu encontrei com ele, porque ele é amigo de uma amiga minha, então eu fui falar com ele. E ele foi um amor, 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 amor. Então, gente, se vocês não conhecem o Vitor Miniel, vai lá conhecer, porque ele é muito engraçado, muito mesmo. E assim, tinha uma parte que os youtubers, assim, daorões, ficavam, que era a parte VIP. Então você não tinha acesso a eles. Fala comigo! E assim, não foi tão legal isso, não. Eu achei que na FanFest a gente ia conseguir ficar realmente mais próximo dos youtubers que a gente gosta, assim. Ia conseguir falar com eles, tirar uma fotinho, mas não. Que era o que eu estava esperando, né? Dar um oizinho pro Luba, só que não deu. Mas, ok. Porém, tiveram alguns youtubers que ficaram lá na parte do povão, que ficaram lá atendendo a gente, tirando foto. E eu achei isso muito legal. Eu achei que todos deveriam ter feito isso. Porque não custa nada. Não tinha tanta gente assim, tipo, a ponto de ser um caos. Eu acho que ia dar tudo certo. Os meninos do Você Sabia ficaram lá embaixo um pouco. A Jutte, o Vitor Meniel, a Flávia Kalina, a Camila Cabral. Tiveram vários que ficaram lá embaixo e não ficaram lá em cima. Lógico, eles ficaram lá embaixo e não ficaram lá em cima. Mas, sabe, eles conseguiram dar uma atenção muito legal pro público. E teve outros que, tipo, É, vou ficar aqui na parte VIP mesmo, porque eu sou VIP. Mas, ok, né, gente? A gente não pode falar nada, porque essa é a vida, né, gente? E foi muito bom, porque, assim, muita gente foi falar comigo. Muitos tchutchucos lindos, maravilhosos. E até gente que não era tchutchuca, que acabou me conhecendo, porque tava lá com um amigo. E... Foi tão legal, gente. Adorei essa parte, assim. O que mais valeu a pena pra mim foi rever vocês e ver... Rever e ver alguns de vocês. Porque, é... Eu adoro, adoro ver vocês. Esse carinho que vocês têm comigo de tirar foto. Algumas apareceram no meu vlog, outras não, porque eu esqueci de vlogar na hora, mas... Né? É a vida. Dá um desconto pagado isso aqui, que eu sou meio esquecida. E eu fiquei lá todo o tempo com o meu amigo super famoso, porque era, assim, aquelas duas andadinhas. Igor, tirou uma foto comigo! Se vocês não conhecem, é o Igor Saringer, ou Saringer, eu não sei pronunciar o sobrenome dele até hoje. Ele é muito legal, eu conheci ele, conheci ele, pessoa, tipo, Oi, Igor, tudo bom? Não faz tanto tempo, e a gente tem se encontrado muito, e ele é um amor, das melhores pessoas, gente. O canal dele é muito, muito, muito legal. Então, se você não conhece, é outro canal que vocês deviam muito conhecer. Isso aqui fala que tá parecendo o vídeo de indicação de canal, né, gente? Mas, sério, tem muito conhecer, porque é muito bom. Sério, não tô brincando. Eu acho que o DifoFest teve foi isso, foi muito legal, teve bastante algodão doce e pipoca. E, gente, toda coisa que eu amo é pipoca e algodão doce. Sério, por que eu tô fazendo isso agora? Não é pra eu tá fazendo isso agora, não. Ok, né, gente? Acho que o DifoFest foi isso, não tem muito mais o que falar, porque foi isso. Então, teve partes boas, teve partes ruins, eu consegui ver a Flávia Karina de novo, melhor pessoa. também, gente. Gente, que mulher mais encantadora aí. Ai, ela é tão carinhosa, tão fofa. Agora vocês aguardam um minutinho, que eu vou passar o delineador. Ficou meio cagado? Ficou. Mas, gente, é a vida. A vida é feita de delineadores cagados. E câmera aqui demora pra focar. Obrigada. Bom, vamos lá, que eu tenho mais coisa pra falar. DifoFest foi isso, e foi muito legal, e foi isso aí. Então, gente, faz uns 5, 6 meses, 2 anos, desde que eu criei o canal, que eu falo que eu quero fazer encontrinho, que eu vou fazer encontrinho, e blá, 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 e a Gabs fala, 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 e até agora nada. O que aconteceu? Eu tinha uma pessoa que tava trabalhando comigo, e ela tava encarregada de ver as coisas no encontrinho. Só que aí, essa pessoa simplesmente sumiu da minha vida, e assim, tudo que ela tava trabalhando, ficou assim, na vida. E me pegou de surpresa, porque eu não tava preparada pra arrumar um encontrinho sozinha, já que tinha uma pessoa que ia fazer isso. Mas agora, eu vou fazer um encontrinho sim. Quero fazer em dezembro, férias, todo mundo já de férias, né? Calorzinho, pra não chover assim no parque, porque provavelmente vai ser no parque. Tem duas opções e dois dias que eu quero falar com vocês, pra gente poder já começar a organizar isso, e eu poder avisar vocês quanto antes. Porque eu quero ver meus tchutchucos, tá bom? Obrigada. Assim, gente, eu quero fazer, ou no parque Ibirapuera, né? Normal, fazer um piquenique, alguma coisa assim, pra gente conversar, e se amar, e ficar lindos lá. Ou, 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 fazer isso no parque ali, que tem na Paulista, porque vocês sabem que eu amo a Paulista. Se vocês não sabem, vocês estão sabendo agora que eu amo a Paulista. E lá tem um parque no Trianon, sabe? Então é muito pertinho do metrô. O acesso lá é bem mais fácil, do que no parque Ibirapuera, né? Porque no Ibirapuera não tem metrô perto, tem que ir de ônibus. Ou tem que ir com a boa vontade dos pais e amigos de vocês. Então, gente, deixem aqui nos comentários, por, 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 por favor, o que vocês preferem. Ou na Paulista, ali no parque da Paulista, ou no parque Ibirapuera. Porque aí a gente já começa a ver isso aí e tudo mais. Outra coisa que eu quero saber de vocês, é o que vocês acham do dia. Vocês preferem encontrinho de domingo, ou vocês preferem encontrinho de sábado? Porque geralmente todos os encontrinhos que eu já fui na minha vida foram de domingo, mas pode ser que vocês possam preferir de sábado. Porque às vezes sábado é melhor do que domingo, porque domingo vocês estão na casa da avó de vocês, comendo macarrão, porque domingo é dia de macarrão na casa da avó. Por favor, deixa aqui nos comentários, que aí eu já vejo qual é a maioria, já começo a me organizar, né? Porque eu quero muito ver vocês. Eu só falo, nunca marco esse encontrinho, então vamos começar logo a marcar, porque a vida é assim, feita de marcar encontrinhos com os chuchucos. E outra coisa que eu quero falar com vocês, é que eu estou participando do desafio Melos, vocês provavelmente já sabem, porque eu já enxei o saco de vocês nas redes sociais. Gente, gente, melhor oportunidade ever esse desafio. Por quê? O que é esse desafio? A Evelyn, a Nina e a Tassi serão fadas, 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 gente, eu não tô conseguindo falar hoje, serão fadas madrinhas, e vão ajudar pessoas como eu, como vocês, que são youtubers iniciantes, a bombar no rolê. E como assim? Vão ter várias provas, na verdade são três provas só, não são várias, mas, 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 isso é muito legal, porque esse, eu já falei desse desafio aqui, eu acho que já falei, mas eu tô falando de novo, porque a gente tem que falar. E nesse desafio, os melhores vídeos, assim, de cada etapa, vão ganhar 5 mil reais, 5 mil reais, dá pra fazer muita coisa, e eu vou investir no canal, vou comprar minha lente nova, que eu quero tanto, 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 e eu estou muito animada. Então, gente, se preparem, que vai ter uns vídeos muito legais, desse desafio merdos aqui no canal, vai ter bastante vídeo diferente também, e gente, ano, ano que vem, 2016, vai começar com muitas novidades, eu tô com uns projetos aí em mente, que eu quero fazer, quero expandir o meu canal, e vocês vão saber mais sobre isso. Um aviso, outra coisa que eu preciso falar pra vocês, que eu tinha esquecido, o que aconteceu? Vocês perceberam que eu não estou falando do WhatsApp dos Chuchucos, e meu celular do WhatsApp dos Chuchucos, ele, ele não tá entrando na internet, simplesmente, na internet não dá pra entrar no WhatsApp, e aí você fala, Gabi, você falou que ia usar o WhatsApp na internet, no computador, só que pra usar o web e o WhatsApp, você precisa estar conectado no WhatsApp do celular. Então, tá complicado, eu não tô conseguindo responder vocês, porque eu não consegui não nem entrar. Então, gente, enquanto isso, me mandem tweets, me mandem directs no Instagram, que eu sempre que eu posso, eu tô respondendo, eu paro um pouquinho o que eu tô fazendo no dia, e respondo vocês, porque, vocês são lindos e importantes, e vocês merecem que eu pare com vocês, né, pelo amor de Deus. Falem comigo no Instagram, por direct, se vocês tiverem alguma coisa assim, urgente pra falar, ou alguma coisa específica, ou se vocês quiserem só conversar também, pode me chamar lá, que eu vou, eu tô tentando fazer isso todos os dias, responder algumas directs. E pra finalizar esse vídeo, e a maquiagem, o batom que eu usei, foi esse aqui, mascavo, da Dylos, que é muito, muito, muito lindo, ele é super escurão, tipo, segue. E é isso aí, tchucos, espero que vocês tenham gostado, dessa maqui fala, porque, olha, eu falei, 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 e se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, e minhas redes sociais estão aqui, pra vocês me seguirem, e como eu já falei, pra vocês saberem das babadas, pra vocês conversarem comigo, porque agora, é o que tá tendo, já que o WhatsApp dos tchucos quebrou, e não se esqueçam de comentar aqui, tudo que eu pedi pra vocês, tá, desculpa pedir tanta coisa, mas, nunca pedi nada pra vocês, mentira, mas, é isso aí, já falei isso aí umas 50 vezes, um super, 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 beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.